Você já ouviu falar na lenda de Slenderman? Ou já pesquisou? Ou até mesmo já viu boatos sobre esse nome? Não? Então fica aí! Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que é esse tal de Slenderman e também vou explicar sua trajetória que deu início até filme no cinema. Fica aí! Aguarde! Começando com a lenda de Slenderman A palavra já diz Slenderman significa homem esguio As nossas palavras podem ser chamadas de homem magro Slenderman é uma criatura magra, alta com sua pele pálida O seu rosto não tem face e ele possui tentáculos no seu corpo que se mexem quase toda hora Slenderman gosta de habitar as florestas principalmente à noite para atrair as suas vítimas que muitos delas são crianças A lenda diz que Slenderman funciona da seguinte forma ele atrai a criança até a floresta e faz uma espécie de desejo ou em outras palavras ele dá uma espécie de ordem para essa vítima dizendo um exemplo mate seus pais Slenderman Então essa criança se ela não fazer o que o Slenderman pede Slenderman vai atrás dela e levar para um lugar que só ele sabe um lugar escuro onde habita a morte a criação de Slenderman Slenderman foi criado pelo usuário Eric Knudson que foi publicado uma creepypasta ele também pode ser conhecido como Victor Surge a sua lenda ela estourou na internet principalmente no ano de 2009 agora vou falar para vocês de um caso real ou melhor antes de eu falar do caso existe duas imagens essas aí que vocês estão vendo na tela essas duas imagens dizem ser reais onde tal Slenderman aparece no parque atrás ali atrás das aves escondido para ver se alguma criança o vê mas até hoje não se deram certo se essas imagens são verdadeiras ou se são criação desse usuário o caso real de Slenderman esse caso dizem ser onde Slenderman fez sua primeira vítima as garotas Anissa Wauer e Morgan Geyser foram as duas assassinas que dizem ser inspiradas pelo Slenderman elas relatam que Slenderman impulsionou a matar sua amiga de escola dando 19 facadas a sua colega elas relatam que após dar 19 facadas em sua colega de escola deixou ela lá para morrer e para o azar delas sua colega que foi esfaqueada acabou sobrevivendo para contar a história que deixou a lenda de Slenderman cada vez mais forte a lenda de Slenderman ficou tão forte tão famosa que surgiu dois filmes de Slenderman um dos filmes foi estreado no ano 2013 que é esses aí que estão vendo na tela mas vamos fingir que esse filme não existe agora vamos para 2018 onde surgiu o filme chamado Slenderman o pesadelo sem rosto que relata sobre jovens que vai investigar sobre Slenderman na internet e depois da investigação na internet esses jovens vão tentar invocar o tal Slenderman só o que elas não sabem é que Slenderman é mais real do que elas imaginam e é onde Slenderman começa a tormentar esses jovens que inclusive um deles acaba falecendo agora diz aqui para mim o que vocês acham vocês acreditam que Slenderman é realmente só uma lenda ou Slenderman é real vocês acham que o tal usuário que criou Slenderman não se baseou em algo real ou ele inventou só para contar histórias de terror nas creepypastas agora vou deixar para vocês uma pulga atrás da orelha e se esse usuário já viu Slenderman e ele diz apenas ser uma lenda de internet o que você diz para mim comente aqui para mim eu vou ficando por aqui ah antes que eu encerre o vídeo cuidado com Slenderman cuidado na hora de abrir a porta Slenderman não gosta só de florestas ele também gosta de lugares escuros por exemplo no canto da sua casa ou até mesmo na cozinha de madrugada ou melhor quando você acordar para ir no banheiro ele pode estar lá e a partir do momento que você ouvi-lo poderá ser o seu último suspiro eu encerro por aqui e cuidado com Slenderman até mais fui de madrugada e de madrugada e de madrugada E aí